Ainda de madrugada há filas nos caixas eletrônicos, mas durante o dia o movimento nas agências acabou sendo pequeno e realmente não é preciso correria. O prazo para a troca de dinheiro foi esticado, vai até o dia 29 deste mês. Amanhã e depois os bancos abrem, no sábado no horário normal de um dia de semana, no domingo de nove ao meio dia. Mas a única operação que os bancos vão fazer vai ser a troca de moeda, depósitos, saques, aplicações, só na segunda-feira. E atenção, segunda as agências abrem às oito da manhã o horário local e fecham às três da tarde o horário de Brasília. O pagamento de contas que venceram hoje ou vencem no fim de semana pode ser feito na segunda sem multa. Com o funcionamento restrito das agências bancárias nesse fim de semana, quem não tem mais cruzeiros reais no bolso e ainda não sacou reais, agora só tem uma saída até segunda-feira, os caixas eletrônicos. Aqui não existe limite para o saques, a não ser o limite do seu cartão magnético, do seu saldo bancário. Nos supermercados, fiscais e donas de casa ficaram de olho nos preços. Em Fortaleza, alguns supermercados aumentaram os preços. Os fiscais da defesa do consumidor foram conferir. O preço da carne baixou na hora. Em Porto Alegre, as donas de casa voltaram aos supermercados. Elas compararam os preços de vários produtos para controlar os aumentos. No Rio, os fiscais da Sunab também estavam de olho nos preços e até encontraram produtos mais baratos. Mas os fregueses de calculadora na mão reclamaram. Não é marcou não, triplicou os preços. Está dando para comprar as coisas? Dá, dá sim, alguma coisa. Só está muito caro, né? Nos supermercados do Rio, um dia fora do comum. A sexta-feira é normalmente um dia de grande movimento. Mas hoje, não houve correria ao mercado, nem grandes filas nas caixas. Neste supermercado, que montou um posto de troca onde os funcionários trocavam os cruzeiros reais dos clientes por reais, a fila maior foi justamente aqui. Neste supermercado, caixas separadas para cruzeiro real e real. Muitas tabelas de conversão. Poucas dúvidas na hora da conta. Foi dia de pagar em dinheiro e gastar os últimos cruzeiros reais. Troquei todo. Vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui para frente? É só real. Tchau. 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 Tchau.